Música Oi, 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 oi Olha, gente É, Marcelo Tem um amigo meu que está ocupado agora Ele já tinha Mergulhado aí Cadê Murilo, gente? Murilo lá de Parque do Ouro Cadê Rafael Coco? Rafael Coco, meu filho, olha lá Fechou, filho Ó, rádio Olha lá que fechou Aqui temos a pousada Verde Caro Rapaz Porra, tá com esse negócio de oficina Vamos plantar manchote Ó, Rafael Você já está na lama Entra lá, pô Divide o chope comigo, desgraça Vai lá E ao lado aqui A pista Verbicário Madalena Off Road Neste domingo Neste domingo, 7 de maio de 2017 Tendo aqui uma atividade Daqui a pouco vai iniciar a competição Como continuidade do 16º Madalena Off Road Que teve início ontem, sábado 6 de maio de 2017 Em Santa Maria Madalena Já é um evento tradicional na cidade Ontem contou com mais de 200 participantes E hoje tem prosseguimento aqui Junto a pousada Verbicário Na pista Madalena Off Road Dentro de instantes Teremos aqui uma competição Não é de velocidade Mas tão somente para mostrar As qualidades Os recursos dos veículos E não menos A perícia de cada piloto Olha lá O cara entrou lá no lago Achou a placa do carro E ganhou 5 Copes de chope O que que uma dose de chope Não faz 5 então Nem se fala O cara gastou 25 pontos Para achar a placa Mas barato não muda Não muda hoje É Aqui ó Estão oferecendo agora 20 chope Para quem achar o lacre Tá aí Vista panorâmica Da pista Madalena Off Road Aqui junto a pousada Verbicário Em Santa Maria Madalena Tivemos o primeiro campeão do dia É isso É isso É isso É isso